Bom dia, gente linda! Paz do Senhor pra todo mundo! Tudo bem com vocês? Bora lá plantar mais umas plantinhas? Pois é, continuo nessa, eu tô apaixonada por elas. Então nós vamos mexer em algumas coisinhas aqui. São pouquinhas coisas, mas eu vou gravando pra vocês. E durante a semana eu já fui gravando algumas coisinhas que eu fui mexendo. E agora eu vou colocar os videozinhos aí pra vocês. E eu queria mostrar agora o que eu acabei de comprar, que nós vamos dar uma mexidinha. Então vocês vão ver tudo durante o vídeo, tá? Fica com Deus e fica aí um pouquinho. Gente, olha que gracinha minhas novas bebês. Essa daqui eu já tenho, né? Que é a Vortia. Essa é a orelhinha de chueque que eu já tenho, mas eu comprei mais por causa dela. Tem outra orelhinha aqui, ó. E essa aqui que eu ainda não sei o nome. Assim que eu souber, acho que na edição do vídeo eu já coloco pra vocês, tá? Comprei. E essa aqui eu não tinha ainda. Não sei qual é ainda, vou descobrir o nome. Tem um cacto aqui no meio. E esses passarinhos estão fazendo coleção, porque eu tiro do vaso e não coloco de novo. Achei linda a xicrinha. Vem só escrito suculenta, né? Mini cactos, mini suculentas. Talvez eu pinte ela de branco, mas eu vou tirá-las daqui, vou colocar no outro vasinho. Talvez eu coloque nesse, ó. Lembra que eu fiz com vocês essa? Então. As outras estão aqui, ó. A chueque tá ali embaixo. Minhas plantinhas, todas as coisas mais lindas. Estão tomando sol ali. Olha que graça. Vou plantar as chuequinhas junto com a chueque, grande. E vocês descobriram o nome dessa daqui. Provavelmente logo logo eu coloco pra vocês assim que eu descobri, tá? Então vamos continuando o vídeo. Sempre que eu for comprando uma plantinha, eu vou fazer uns takezinhos. Depois a gente junta tudo e fica todo mundo feliz. Gente, olha. As minhas folhinhas da orelha de chueque que caem, elas secam assim, ó, tudinho. Tá vendo? Elas caem, já vão ficando podrinhas e secam. Então agora eu vou aproveitar que eu vou mudar essa xicrinha aqui. Eu vou pegar a xicrinha e vou colocar areia só. Porque eu vi que a orelha de chueque gosta de areia, assim, pra procriar. Procriar é bom, hein? Aí elas, eu vou colocar elas ali só com areia. Vamos ver se ela consegue brotar, tá bom? E essas pequenininhas aqui eu vou colocar lá junto com a grandona. Não vou nem filmar porque é só fazer um buraquinho e enfiar, tá bom? Mas é só pra falar pra vocês o que eu tô fazendo por aqui. E acho que a outra eu vou colocar nesse cantinho aqui. Vamos ver o que eu faço. Pera aí. Olha essas orelhinhas de chueque que tem um pouquinho só de raiz. Essa aqui tem quase nada, tadinha. Espero que ela viva, vamos ver. As avortes eu já tô acostumada com elas, né? Vou tirar as folhinhas que tão ruim aqui de baixo. Já tem raizinha. Esse é o cacto, vou colocá-lo no meu quarto com os outros cactos. Essa aqui que eu ainda não sei o nome, mas provavelmente já deve estar aparecendo aí pra vocês. Estão com bem pouquinho de raiz. Essa terrinha tava tão seca aqui, ó. Bom, agora eu vou colocar na minha terra, vamos ver o que acontece. Tá bom? Já volto. Então, essa plantei aqui. Vou colocar um palitinho de dente nessa aqui, ó. Porque ela tá muito molinha. Porque tá sem raiz, né? Ela já tinha uma folhinha caidinha. Essa folhinha tava com raiz. E essa daqui só caiu agora. Então, eu enterrei ela assim, quem sabe brota, né? Mas essa aqui já tinha até raizinha. E aí ficou bonitinha assim. Tá bom? O nominho dela provavelmente já vai estar no vídeo. Assim que eu descobri. E as orelhinhas de chueque que caíram, coloquei aqui nesse potinho. Não é nem o vaso, é um potinho mesmo. Tá fechado embaixo. Eu só coloquei húmus de minhoca com um pouquinho de farelo de osso. Não tem terra, tá? Só húmus de minhoca e farelo de osso. Vai ser uma experiência. Esse eu ia colocar na areia, mas eu tava fuçando no YouTube agora. Acabei de ver um vídeo onde uma moça reproduzia a orelhinha assim, direto, nos de minhoca. Eu falei, nossa, tô com um de minhoca na mão? Acho que eu vou fazer isso. Então, coloquei elas aqui. Ficou um espacinho aí no meio, ó. Pra se cair mais alguma eu ir pegando e colocando aqui. Vai ser um berçário assim. Vai ser um teste esse aqui. Vamos ver como ele vai ficar daqui a algum tempo. E a orelhinha de chueque eu coloquei aqui nesse vazinho. Deixa eu arrumar a pedrinha onde tá já a grande. Aí eu coloquei uma nesse cantinho e a outra nesse cantinho. Vamos ver se nasce, né? Tá bom sem raiz. Experiência também. Vamos ver o que que dá. Gente linda! Agora eu vou mostrar uma curiosidade pra vocês. Tá vendo a minha espada aqui? Que bonitinha que ela tá. Essas verdinhas mais claras são os bebês que nasceram recentemente. Mas olha só o que tá acontecendo aqui. Vou chegar bem pertinho. Tá vendo essa folhinha aqui? Ela é totalmente mole. Tá vendo? Não tô quebrando não, tá? Ó, totalmente mole. Espada é dura. Tá bom? Ó, a espada não dobra. Se eu dobrar a espada aqui, ela quebra. Totalmente mole. Não vem da terra. Olha, a espada na terra, ela é assim, ó. Tá vendo? Bem durinha. Ali tá cheio de raizinha. Olha a novinha como vem. Ela nasce da terra porque ela brota por baixo de raízes que vêm debaixo da terra. E vai crescendo. E aí uma vai saindo assim de dentro da outra, tá vendo? E vai se propagando. Essa aqui, olha como ela veio. De dentro de uma folha de espada. Ela tá dentro dessa daqui. Ela é uma espada, só que ela nasceu mole como se fosse um comigo-ninguém-pode. Tá vendo? A unha quebrada. Quebrei a unha fazendo, cuidando de planta. Olha, e já nasceu outro filhotinho dela, dessa mole. De dentro da folha da espada. No mínimo, ela é uma híbrida. Que a gente vai falar assim, ah, mas isso não é uma espada? Pois é. É uma folha diferente. Parece mesmo um comigo-ninguém-pode. Olha isso. Saindo da espada. Não tem como. Eu nunca vi isso. Ela é diferente. Ela é outra coisa nascida de dentro da espada. No começo eu pensei que era alguma sementinha de alguma planta que tinha caído aqui dentro, sabe? Mas ela não é. Ela nasce da espada. Olha lá. Ela nasce da espada. E ela já tá dando outra folhinha molinha igual ela. Olha só que interessante. E ela fica caidinha assim, ó. Porque ela é diferente das outras mesmo. Ela é do caulinho mole. Não tem nada a ver com espada. Só a cor que lembra um pouco, né? Até essas mais novinhas aqui que elas são transparentes. Transparente não, né? Verde, claro. Mas parece que é transparente assim, né? Perto das outras que são mais velhas. Mas olha que interessante. Eu tava vendo a salminha do canal O Mundo das Suculentas. Rainha das Glaucas, que ela é maravilhosa. E ela tava falando que as Glaucas dela, muitas, as próprias filhotinhas das Glaucas, que eles tiram da própria Glauca, estão crescendo de forma diferente. Aí não dá pra falar que é Glauca. Mas é, porque tirou o filhinho dela e tá crescendo diferente dela. E olha que a mesma coisa, eu nunca vi isso. Uma espada bonita dessa. Olha que minha espada tá a coisa mais linda do mundo. Totalmente cheia. Nasceu um monte de filhotinho novo. Nasceu uma flor aqui. Uma flor não. Uma folha totalmente diferente. E tá vindo outra diferente como ela. Olha. De dentro da espada mesmo. Uma mutante aqui. Nunca vi isso. Tô relatando pra vocês. Que às vezes pode tá acontecendo isso com você também aí na sua casa. Você tem uma planta, que você jura que a planta é aquela planta, mas ela nasce em outra planta dentro da planta. Entendeu? E é a mesma planta. Não é a sementinha de outra que caiu. Ela tá nascendo da folha da espada. Olha. Bom, curiosidade aí pra vocês. Se alguém souber o que tá acontecendo, me conta lá no Instagram, tá bom? Porque aqui embaixo os comentários são bloqueados, mas no Instagram eu consigo falar com vocês. Mas interessante, né? Logo logo eu vou ter que tirá-las daí, porque eu coloquei num balde. E o balde já tá ficando pequeno. Eu não pensei que fosse crescer assim tão rápido. Ah, mas o tratamento aqui é bom, né? Até a oração minhas plantinhas tem. Então, tô se multiplicando super rápido. E aqui, a hibridazinha, a mutantezinha dentro da outra. Ah, mas tá uma gracinha, vai. Se eu tiver que tirar elas aqui desse vaso, né? Meu balde que eu chamo de vaso. Eu vou separar esse pezinho. Tem que separar com a mãe, né? Vou separar ela com o bebezinho dela e com essa aqui que ela tá saindo dessa aqui. Olha só. Pra ver, né? Se nasce outra espécie, vai ver que tá nascendo uma outra espécie, uma coisa nova. Sei lá o que que é isso. Mas eu fiquei curiosa e acho que vocês também vão ficar porque que acontece isso. Mas eu não sei. Tô só registrando pra você, tá? Vou colocar ainda outros takezinhos das plantinhas que eu estou arrumando. Beijo. Gente, olha essa daqui. Deixa eu fechar um pouquinho a janela aqui pra ficar melhor pra ver. Aí. Essa é a Delosperma equinatum. E ela cresce demais. Aqui tem um carrinho meu que eu coloquei, ó. É só pra enfeitar. Aí ela cresce demais. Ela não nasce por folhinha. Você pega uma folhinha dessa daqui que cai, que a gente tira. Ela não nasce assim. Ela só nasce se você quebrar um galinho. E esses monte de galinho que tá aqui, ó. É tudo dessa mãe. Só que ela cresce tanto, ó. Ela não tá ficando mais de pé. Já vou ter que tirar esse galho daqui de novo, né? Cortar ela por aqui, ó. Aí pega esse galinho e enfia na terra. Quando enfia na terra ele começa a crescer tudo assim. Cresce rápido demais. Então essa também vai ser mais uma mudança. Vou cortar ela. Não sei se eu troco de vaso. Acho que eu vou tirar esse carrinho verde daí. Pra colocar ela nesse buraquinho. Deixar ela aí mais um pouquinho. Que ela gosta muito desse lugar aqui que ela pega sol. Vou cortar esse galinho também. Já mostro a mudança pra vocês. Pera aí. Ó, cortei o galinho. Ó que lindo que ele é. Gordinho. Aí é só pegar essa pontinha aqui e enfiar ali na terra. Tá? Vou só tirar o carrinho ali e já mostro. Prontinho. Eu ia colocá-la aqui, ó. Onde tá essa pequenininha. Mas por causa desse negocinho aqui do vaso alto irrigável que fica pra gente colocar água. Ela ficou batendo. Aí eu resolvi, como ela tinha galinhos também que caíram. Peguei esse galinho pequenininho e coloquei aqui. E esse pedaço que eu tirei é esse daqui, ó. Tá bom? Só enfiei na terra. E ela brota. Todas essas aqui são brotadas, ó. De tirar ela. Tá muito grande, muito pesada. Tadinha. Aí fica judiando, né? Aí sobrou aqui, ó. Que linda que tá essa. Sobrou aqui o carrinho que eu acabei de tirar. E essas folhinhas aqui eu coloco lá no meu quarto. Mas elas não nascem de folhinha. Eu tenho umas delas já das outras vezes que eu cortei lá no quarto. E ficou... Já tem quase um ano que tá lá e elas não brotam. Fica assim pra sempre. Não murcha, não morre, não acontece nada. Mas fica assim. Sei lá, vou colocar lá de novo, né? Lá tem o meu miniversário. Olha que gracinha que ficou agora. E eu vou fazer mais umas mudanças. Vou mostrando pra vocês, tá bom? Aí, plantei. Essas daqui são os bebezinhos da Rubro Tinktum. Esses é o que eu tirei agora. Tá vendo? Coloquei aí só pra colocar. E esses daqui eu já tenho, ó, mais de ano. Fica esses cabeludinhos aí. Que é o mesmo desse daqui. Do Delosperma. Mas não vai pra frente, nem pra trás. Não dá raiz. Não acontece nada. Não sei. Não sei se tem que enterrar. Bom, enfim. Esse daqui, ó, coloquei com as bundinhas pra dentro agora. Que esse só em cima, assim, não deu nada. Esse coloquei, assim, as bundinhas pra dentro. Vamos ver se dá. Esses daqui tão cheios de filhotinho. Essa daqui, aqui, eu não sei o nome. Olha que gracinha. Peguei lá na minha mãe. Já tá crescendo também. E a outra mudança que eu vou fazer é nos cactos. Tá escuro, né? Deixa eu ver se fica melhor assim. Ixi, ficou pior. Aqui nos cactos. Preciso mudar esses cactos de lugar. Porque toda vez que eu compro um vasinho, às vezes por causa de uma plantinha, só vem cacto junto. E eu não tenho mais o que colocar. Tá vendo? Tem esse aqui que tá no potinho de sorvete, que eu decorei e tal. Ó, aqui já lotou. Não tem mais o que colocar. Agora coloquei esse. Essa semana, eu vi outra... Ai, não lembro o nome dela. Topsy Turb. Uma Topsy Turb. Coisa mais linda. Mas tava cheia de cacto. Eu não comprei por causa dos cactos. Então, eu vou aumentar o vasinho dos cactos. Coloco eles pra outro lugar. Aí, quando eu for comprando algum vasinho por causa de alguma plantinha sozinha, eu vou colocando os cactos num lugar só. Eu vou replantar eles também. Já vou mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Ah, só pra mostrar aqui, ó. Eu tô molhando esses bebezinhos com o enraizador, tá? Com esse forte enraizador. E dissolve em água. E aqui, eu molho os bebês só com o enraizador. Mesmo assim, esse daqui não deu nada. Mas, como esse daqui deu certo, essa daqui também, ó. Porque eu peguei de folhinha e deu certo com o enraizador. Então, tô passando esse, tá? Só pra registro. Vou passar os cactos pra essa jardineirazinha aqui, tá? Não vou filmar porque você já tem vídeo aqui no meu canal de como eu faço substrato, como eu planto as coisas, né? Então, vou só nesse vídeo. Vocês estão vendo que já é tudo facinho, né? Mostrou e já mostrou pronto. Pera só um minutinho, tá? Lembrando que pra cactos, eles gostam de terra um pouquinho mais seca. Vou colocar um pouco menos de humus de minhoca. Só terra e areia e ele já tá bom pra eles, tá? Já volto pra mostrar. E esse aqui, como vai ser maior, eu fiz a drenagem com isopor. Piquei um potinho aqui de isopor e vai pra ficar leve. Olha que coisa mais linda, tá? As raízes dos meus bebês. Que lindos. Vou plantar agora. Já tá quase prontinho ali. Vou aproveitar essa terra. Vai ficar uma gracinha. Prontinho, plantados. Mas, ah, aconteceu o que eu não queria. A jardineirinha foi pequena, ficou todos aqui. Não vai dar pra plantar mais. Ah, não tem problema, né? Eu compro outro. Adoro comprar mesmo. Comprar planta, né? Vocês sabem que hoje eu sou minimalista e não saio comprando tudo. E a jardineira que eu tenho lá aqui em casa também, a outra é o triplo dessa. Aí aqui no quarto fica feio, ó. Fica na minha janela aqui. Com os outros dois vasinhos que pegam sozinho da tarde, que é o sol mais forte. Ah, vai ficar nesse mesmo. Mas eu queria plantar mais um monte aqui. Minha intenção era justamente essa, né? Plantar tudo bem juntinho. Só que não dá pra plantar muito juntinho, porque eu tenho que passar o dedo pelo meio por causa da terra, pra espremer a terrinha, né? E o espetinho espeta a gente. Não quero também que eles fiquem sufocados. Aí ficou os dois vasos nesse aqui mesmo. Mas eu vou comprar outro assim desse tamanho também, pra continuar colocando os novos que vão vir. Vocês vão acompanhando comigo, aí vocês vão vendo tudo, tá? Então, o cacto ficou assim. Esses daqui não são cactos, né? Parece que são eufórbias. Mas enfim, a gente chama tudo de cacto. Então continua aí, com certeza vai ter mais videozinhos. Gente, olha isso. A minha plantinha daqui que tava no banheiro, vocês já viram nos outros vídeos, ela não gostou daqui não. Acho que é porque é úmido, né? Então eu comprei outras, ó. Tudo falsa. Meu bonitinha. Ai, achei tão lindo esses vasinhos branquinhos. Foi R$29,00. Aí ficou, então no banheiro ficou assim. Ficou suculeta falsa, pelo menos não vai morrer. Quem me segue no Instagram já viu, né? Porque eu publico tudo primeiramente lá, mas eu não tinha mostrado em vídeo ainda. Então aqui no meu banheiro ficou assim, onde eu deixo as varetinhas, né? Aqueles negócios cheirosos e tudo. Olha lá. Ficou as minhas suculentas falsas, mas são minhas e são lindas. Olha que gracinha. Acabei de comprar mais uma orelhinha de chueque. E o tal Sansão aqui, cheirando a minha orelhinha. Não é pra comer não, filho. E uma espada. Uma não é só que não é espada, essa que é lança. Uma lança, chamam de lança de São Jorge, né? Pra mim é só lança. Então eu vou replantar essa lança. Tinha um monte lá assim grande. Eu não queria grande não. Vamos começar da pequenininha mesmo. Mas eu vou tirar dessa terra, né? Que vem do orquidário. Não gosto muito dela. Não sei se tem bichinho dentro. E mais uma chueque, ó. Ai, que fofa. A minha outra chueque tá aqui. Quer ver? É, vou levantar, hein? As minhas meninas tão tomando sol, ó. Que gracinha. Ó, tô tomando solzinho. Ai, a minha outra chueque tá aqui. Que foi aquela que eu comprei pela internet. Já tem mais dois pezinhos aqui que eu comprei no mercado. E esse novo aqui agora que eu comprei no orquidário. Vou plantar aqui também, tá bom? Nesse espacinho aqui. Ai, não vou nem mostrar plantando. Como os outros vídeos que vocês acabaram de ver. Vou só já mostrar plantado, tá? E vou dar uma mexida na minha babosa também. Mas eu já mostro. Olha que gracinha. A chuequinha já tem bastante raiz. Minha orelhinha de chueque. Mais uma. Vou pôr ali no buraquinho, tá? Realmente essa terra aqui tá só farinha. Não sei nem o que é isso aqui. Bom, vou colocar ali junto com a minha. Já volto. Buraco cavado. E agora eu só vou colocá-la aqui. Tá bom? Vou pôr a terra direitinho. Só pra mostrar pra vocês o passo a passo. Já volto. Olha aí que gracinha que ficou. Sem segredo, tá? Só plantadinha. Não vou molhar hoje, tá bom? Só amanhã. Porque ela tava numa terra ali bem úmida. Amanhã eu molho ela. Quando eu for molhar as outras, eu já molho ela. Ai, tá ficando uma gracinha. Gostei. Agora vou dar uma mexida na espada aqui. Vamos ver. Tô com essa xicrinha aqui de barro, né? Que eu já tinha comprado com as outras suculentas. Eu acho que foi até a chueques ali, né? Que eu comprei. Veio com cacto junto e tudo. Eu guardei a xicrinha. Eu vou colocar essa espadinha aqui, tá bom? Com o meu substrato. Já volto. Aí, já tá o substrato na xicrinha. Fiz o buraquinho no meio. Só vou tirá-la daqui. Eu vi que ela tem pouca raiz. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui tá o sol aqui agora, né? Mas olha a raizinha dela que bonitinha. Aí, só colocar aqui dentro, tá bom? E ir cuidando. Quem sabe ela nasce. Paguei cinco reais só nela. Se não nascer também. Mas eu acho que nasce, sim. Essas espadas dão muito fácil. Então, vamos lá. Vou só enfiar aqui, tá bom? Aí, pronto. Plantadinha. Coisinha mais linda. Agora, vamos esperar se desenvolver, né? Daqui a pouco eu vou orar com elas. Vocês sabem que eu oro com as minhas plantinhas, né? Então, vou terminar aqui. Ainda falta mexer um pouquinho ali na babosa. Peguei umas minhoquinhas e já vou mostrar pra vocês. Aí, eu vou mexer na babosa, mas essa aqui tá pronta. Lindinha da mamãe. Novo bebê aqui de casa. Aqui tá a minha babosa. Vocês já viram nos vídeos anteriores que eu tinha amarrado ela porque ela ainda não tava enraizada. E essa aqui que eu achei na rua, ó. Ela é bem viradinha assim pra dentro. E eu precisei dar um suporte pra ela porque ela tava sem raiz. Agora, eu vou tirar essa cordinha vermelhinha. E vou colocar aqui no meio, ó. Tá vendo na terrinha dela? Eu vou cavocar esse pedacinho aqui. Vou colocar uma casquinha de banana. E vou colocar umas minhoquinhas que eu peguei aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. A minhoca não dá pra ver porque ela tá lá no fundo. Mas eu peguei umas minhoquinhas aqui. Eu tava justamente revirando o humus de minhoca. Porque o humus de minhoca vem com tanto ovinho de minhoca. Toda semana eu tiro ele do saquinho e reviro. E tem minhoquinha nova dentro. Então, eu peguei as minhoquinhas de hoje. E vou colocar aqui dentro com um pouquinho de casca de banana. E já vou tirar essa cordinha vermelha dela. Vou deixar ela livre agora. Beleza? Então, é só isso também. Sem mistério. Vou cavar aqui. Vou colocar a casca de banana. E já já mostro pra vocês. Buraquinho ali do meio já feito. Que não dá pra ver. Porque a luz da manhã aqui é forte. Mas, ó. Fiz um buraquinho no meio. Tô aqui com a casquinha de banana. Vou colocar lá. Aí, com a casca dá pra ver melhor o buraco, né? Olha lá. Só uma casquinha de banana. Dá uma afundadinha nela aqui assim. E vou colocar as minhoquinhas que eu peguei. Que tá aqui no potinho. Por cima. E vou cobrir, tá bom? Sem segredo. Já volto. Olha lá. Minhoquinhas na casca de banana. Olha que bonitinhas essas. Peguei tudo aqui no... No hummus de minhoca. Olha, até que tá claro. Que bom que ficou essa imagem aqui. Agora eu vou cobrir, tá bom? Acabem se uma terra aqui tava aí. Agora elas vão ter comidinha. Olha quanta minhoquinha. Tudo aqui do hummus de minhoca que eu peguei. Toda semana. Você fecha o saco. Coloca dentro do saco de novo. E abre na semana que vem. Tá cheio de minhoca de novo. Então eu pego elas e coloco nas minhas plantinhas. Que as minhoquinhas são uma benção de Deus, né? Vou só cobrir, tá bom? Pronto. Minhoquinhas cobertas. E agora ficou sombra aqui. Mas é isso. E agora eu vou cortar com a mão esquerda. A fitinha. E vamos liberar a babosa que já tá na hora dela ficar livre, né menina? Pronto. Olha aí. Agora vai crescer linda, forte, com minhoquinha. É isso, gente. Terminando o vídeo por aqui. Já ficou longo demais. Daqui esse monte de takezinho de vídeos que eu fui gravando durante a semana. Unhas acabadas. Lógico. Tava tudo grande minhas unhas. Vem, começa a mexer com terra, já era. Não tem problema. É o preço que a gente paga e eu tô muito feliz com isso. Agora eu vou esperar aqui baixar um pouquinho só. Que aí eu fecho a janela aqui direitinho. Eu coloco oração pra elas. Vou orar com elas. E tá tudo certo. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva. Não sou muito de ficar pedindo inscrito não, né? Mas tô vendo isso em tanto vídeo e deve ser chique. Se inscreve, fica com Deus. E eu vou estar orando pelos meus inscritos também, tá bom? Isso eu faço sempre. Mas pra você que tá entrando agora e não sabe. Quem já tá aqui já sabe. Que toda semana eu tiro um dia especial pra orar pelos meus inscritos. Então fica na paz de Cristo. Pra quem não me conhece, eu sou a pastora Vânia. E vou encerrando esse vídeo por aqui, tá bom? Em breve vem mais vídeo de plantinhas. E tô devendo vídeo de minimalismo. Vou começar a gravar também, tá? Beijo. Fica na paz de Cristo. Tchau.